Agora vamos para uma visão geral do HUD. O HUD são essas informações digitais que temos no cockpit da nave que informam sobre os sistemas da nave. No canto esquerdo inferior temos o indicador de status dos subsistemas. Da esquerda para a direita temos o VTOL ou Decolagem Vertical e Pouso de Algumas Naves. Alguns motores podem articular para facilitar um melhor controle de sua nave nos planetas, principalmente ao pousar. Esse indicador permite que você saiba se a nave está no modo VTOL quando aceso ou não se estiver desligado. Indicador de acoplagem, o COUPLE ou de COUPLE MODE que já comentamos sobre. Quando aceso quer dizer que o IFCS está no modo COUPLE, apagado no modo decouple. ISP, significa precisão aprimorada do stick para fins de combate. Ele dá aquela empurradinha na mira para o alvo quando bem perto. Falaremos disso mais para frente. GEAR, é o indicador de como está o nosso trem de pouso. Apagado ele está retraído e aceso ele está para fora. Acima do indicador de status dos subsistemas, nós temos o indicador de saída de propulsão. ALT direito mais rodinha do mouse para ajustar o limite de aceleração dos propulsores. Reduzindo o limite, reduzirá a potência dos propulsores, deixando a nave mais lenta. Acredito que não seja muito interessante para um combate, talvez para outros movimentos específicos, talvez, quem sabe, uma nave grande querendo docar. Enfim, se você é novato, não mexa ainda. BOOST, ao segurar o SHIFT, você ativará o BOOST, o BOOST dá um aumento de potência nos propulsores e ele tem uma quantidade ilimitada se você souber usar. Pois quando ativado, o BOOST consome aquecimento da nave e se atingir o nível vermelho, 25%, ele pode parar para poder resfriar, levando alguns segundos para se recuperar. Se a energia da sua nave estiver toda voltada para escudos ou armas, dificilmente você irá recuperar o BOOST. Se você voltar energia para o sistema da nave, o resfriamento se torna mais rápido. Quando não utilizado, o BOOST some do HUD. Pense no BOOST como uma barrinha de estamina. Ao lado do BOOST, nós temos o marcador de velocidade. No lado esquerdo do marcador, temos a medida de velocidade em metros por segundo. No lado direito, temos uma pequena seta que marca a sua atual velocidade. A barra toda é uma representação da sua velocidade do mínimo até o máximo. A barra clara representa a velocidade recomendada para SCM, Space Combat Maneuverable. Manobras de combate espacial. Segundo o fabricante da nave, ao fazer manobras complexas ou entrar num duelo entre naves, é recomendado manter a velocidade no limite dessa linha do SCM ou abaixo para manter a máxima manobrabilidade. Com o tempo, você vai perceber que é melhor sacrificar um pouco de manobrabilidade e ter mais velocidade para escapar da mira dos adversários. Isso fará com que você vá para a linha escura logo acima, conhecida como velocidade de cruzeiro, utilizada para percorrer distâncias ou escapar rapidamente. Fazer o melhor uso da velocidade é peça chave para um bom combate espacial. O quadradinho que vemos na barra é o limitador de velocidade máxima, você pode colocar onde quiser na barra. Você pode deixar bem abaixo para manobras mais lentas e que requerem mais cuidado nos movimentos como pouso ou aproximação para abordar outras naves, ou bem acima para velocidades altas. Para ajustar a posição do limitador de velocidade máxima, você pode usar a rodinha do mouse. Em Option, na seção Key Binding, você pode colocar uma tecla para desligar e ligar o limitador de velocidade, deixando a velocidade máxima como padrão de limite. Outro botão que dá de customizar é o de reset para a velocidade de combate. Espero que você tenha gostado desse início com este guia básico e que ele lhe ajude a melhorar o seu voo. E se você é um piloto novato e achou útil esse conteúdo e não quer perder os próximos capítulos da Escola de Pilotos, eu sugiro que você ative o sininho do canal para que você seja avisado assim que sair conteúdo novo. E aí